Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de plantes versus zumbis heroes pra vocês! Será que as plantas vão conseguir derrotar os zumbis que estão ali com poderes magníficos? Eu tô é com medo! Bora lá pessoal! Ah não, tem tempo numa vizinhança tão distante, um pedaço blá 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 blá, eu não consigo ler nada! Zum, frum, plofte, meteoros, eu o poder! Ah, dá pra ler sim! Ah não, tanto tempo numa vizinhança não tão distante, bing bap, zing bing, olha lá! Um pequeno passo para os zumbis, um enorme salto para mim! E a nave vai, zumbi, 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 zumbi! O poder! Gente, como assim? Mais uma batalha chegando! Bem-vindo ao centro de comando! Aqui tem várias coisas super importantes! Quero ver que coisas são essas! Uma montoeira de desafios irados! Complete-os para ganhar recompensas doidonas! Olha isso galera, o Dave falando! Dê uma olhada nesse botão, desafios de heróis! Esses desafios te ajudarão a conhecer melhor cada herói! Quando tiver dado uma explorada, volte para o centro de comando! Seu primeiro desafio está pronto! Bora lá, olhar os desafios e desafios de heróis! Vamos lá! Desafios! Adquira um herói planta! Jogue para desbloquear um novo herói planta inicial! E vitória das plantas! Vença uma partida com um herói planta! Uau! E desafios de herói! Bora lá ver! Sombra Verde! Dê poder ao Sombra Verde usando um pelotão de ervilhas! E Super Miolos! Avance com Super Miolos enquanto mostra para as plantas quem é que manda! Ai, gente! Primeiro eu vou aqui, eu quero adquirir um herói planta! Como é que a gente faz para poder fazer isso? Não sei! Missões das plantas! Toque em Missões das plantas para começar o seu primeiro desafio! É isso que eu quero! É isso que eu quero! É isso que eu quero! Passeio Louco do Zumbi Infinito! Que doideira! Toque para trocar de baralho! Ai, eu acho que eu vou desse mesmo! Bora lá! Cidade Cilado de Ferro! O Zumbi de Gelo! Missão Imposunível! Gente, que legal! Eu quero a primeira! Cadê? Cadê? Passeio Louco do Zumbi Infinito! Jogar Missão! Parece que seu baralho estratégico não está completo! Não tem problema! Vou usar algumas cartas de sua coleção para você poder jogar uma variação deste baralho agora! Vamos detonar! Bora lá! Recebendo transmissão do Dave Doidão! Assunto Zumbi Infinito! Santos Enfeites e Jardim! Tem zumbinhos vindo por aí! O Zumbi Infinito está indo em direção ao Parque de Diversões da Praia da Mordida! Detenha a ameaça multiplicadora antes que ela transforme esse parque em um cemitério! Sombra Verde versus Zumbi Infinito! Tô muito curiosa, galerinha! Olha os nossos pacotes de sementinha! E os pacotes dele ali! Quais são as cartas deles? Eita! O Zumbi Infinito! Aqui vai um segredo! Todos os heróis têm um estilo único de lutar! Ah, eu já percebi isso! O Zumbi Infinito gosta de enviar um monte de pequenos aliados para atacar você! Ai, que medo! Ah lá! Turma das plantas! Vai acabar com a gente! E agora? Explosão precisa! Ervilha Truque de Super Poder! Causa danos no filário do meio! Vamos lá! Vamos colocar na filária do meio! Vai, galera! Bate naquele Zumbi Infinito ali doidão! Ah, ele vai atacar! Mas a gente tá com mais poder do que ele! Eu tô percebendo isso! Turma dos Zumbis! Bora lá! Vou botar aqui! Tum! Uai, gente! Mas por que a minha planta sumiu? Meu pai do céu! Eu não entendo mais nada! Quero colocar outra aqui! Essa daqui! Vai! Faz tututututututututu! Pra pegar todo mundo! Faz tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu! Por favor! Cause 3 de dano! Vamos lá! Ih! Chegou o chefão! Que que é isso? Ele destruiu a gente, galera! Jogou um baita troção na gente! Ah! Poxa vida! Poxa, poxa, poxa! Poxa, poxa, poxa! Mas pelo menos a gente detonou aquele zumbi ali! Detonamos! 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 Golpe duplo! Bora lá! E eu quero esse daqui também! Golpe duplo! Bora lá! Tum, tum! Com fogo! Vai lá! Vai lá! Ih! Lá vem o zumbi! Eita! Que atacou a gente! Detonou a nossa plantinha que tava aqui jogando fogo na galerinha! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! E agora a gente não tem a planta aqui? Ah! Puxa vida, gente! Puxa vida! Puxa, puxa, puxa! Puxa! Botei ali pra poder ela ficar mais poderosa! Ataca! Isso! Ataca! Só tem três ali! A gente vai ter mais dano, hein? A gente vai ter mais dano! Agora chegou aqui! Chegou a gatinha! Chegou a gatinha! Vamos colocar a gatinha aqui na plantinha! Porque ela é um anfíbio! Embora, né? Eu não consiga entender isso! Mas beleza! Vamos colocar! Vamos colocar! Aqui, ó! Vai! Eu tô tentando colocar, mas não tô conseguindo! Bora! Vamos ver qual outra vai receber! Essa! Pronto! Bora lá! Concedemos o poder e a gente vai vencer agora! Move um zumbi! Ele recebe! Ataca! 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 Ataca o zumbizão! Kabum! Detonamos! Vitória das plantas! E ganhamos prêmios! Tô mega feliz! Conseguimos, né? Os dois objetivos de hoje! Desafio concluído! Você adquire um novo herói! E cada herói comanda duas classes de plantas em combate! Viva! Viva! Ha! 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 Você quer continuar? Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Mas vamos ganhar aqui de amantes! Uhul! Agora tem aqui, ó! Vamos ver um novo desafio aqui? Chamando todos os heróis! Novo herói recebido! Escolha um! Chama solar! Ou bata! Bum! Eu quero esse aqui! Chama solar! Explosivo! Ele é solar! Ele é muito chique! 20 novas plantas foram desbloqueadas! Isso é incrível! Conheça a chama solar! Pode me ajudar aqui, por favor? Uma flor ardente! Vuuu! Que adora esquentar o clima! Aí o Dave perfeitaco! Com um taco ali, né? Como se fosse churrasco! Esse Dave é mega doidão! Vitória! Da chama solar! Bora lá! Eu quero! Chama solar! Novo! Toque no ícone do baralho! Abaixo para trocar de baralho! Não quero trocar de baralho, não! Vamos ver! Chama solar! Só tem oito! Aqui é onde você escolhe qual baralho que ele quer levar para a batalha! Uai, gente! Eu quero levar esse daqui! Que ele está mais completo! Beleza! Já selecionei! É este! Mas se bem que as outras tem coisas mais legais, parece, né? Mas enfim! Jogar missão! Vamos detonar! Bora lá! Sombra verde, verso ferrujão! Cada um, cada herói é de um jeito, hein, galera? Como será que trabalha o ferrujão, hein? Você sabia que o ferrujão achou a armadura dele um lixão? Ainda assim, ele é durão como aço! Ele vai tentar sugar a força das suas plantas para impedir que você derrote o zumbi superforte deles! Cara, ele suga o poder! Cara, ele suga o poder! Ele suga o poder! Congela um zumbi! Vamos lá! Vamos congelar um zumbi! Vai, por quê? Grande calafrio! É super raro quando ela compra uma casa! Tudo bem! Eu estou tentando comprar! Eu não estou conseguindo! Ai, me atacou! Já perdi aqui, hein? Cruz credo! Perdi aqui! Eu estou tentando colocar e não estou conseguindo colocar minhas plantas! Não estou conseguindo colocar as minhas plantas! Poxa, eu só consegui colocar uma plantinha! Que tristeza! Essa vez a gente vai perder! A gente vai perder! Vai perder, galera! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Olha lá! Está com 20 pontos ainda, carinha! Está com 20 pontos ainda! Ai, 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 ui, ui! Está com 20 pontos! Poxa vida! Vai lá! Detona! Golpe duplo! Golpe duplo! Ixi! Ele vai detonar ali com o negócio! Pela madrugada! Detonou a gente! A gente está indo mal nessa partida! Eu não estou sabendo! Ele perde... A gente perde os poderes, galera! O carinha ali tem a armadura! Não sei mais o que fazer! Bora lá! Vou colocar um desse! Botar um desse! Beleza! Vai! Ataca! Bicho! Está detonando a gente, galera! Até agora o herói não perdeu nenhum poder! Não perdeu nenhum poder! Isso é horrível de se pensar! Horrível! É horrível! Isso! Bora! Vai! Vai! Agora o fogo! O fogo! Vixe! Legal o poder! Ah, gente! Que tristeza! A gente não conseguiu detonar nada! Gere um cadete espacial! A gente foi detonar! Criado para ativar pelo traçamco! A gente não perdeu nada! Destruiu uma planta com dois ou menos! Ah! Vai destruir nossa plantinha! Oh, galera! Jogou a pedra na gente, galerinha! E ele tem uma pistola, cara! Ele tem uma pistola! Não é bonito isso! Não é legal isso! Não é detonador! Não é incrível isso, não! Meu Deus do céu! Gente, eu queria colocar mais uma planta, mas não tem a opção! Ataca! Gente, a gente não está detonando legal, não! Até agora ele não perdeu nenhum coração! Ele está com vinte de poder e a gente está aqui só com quinze! Quinze, quinze, quinze! Isso não é nem um pouco legal! Nem um pouco divertido! Duas cartinhas para a gente! Vamos botar essa daqui! Beleza! E vamos pegar essa daqui! Vai lá! As nossas duas cartas não foram tão legais! Mas, ai, até que enfim, a gente detonou pelo menos um pouquinho dele ali! Até que enfim! Até que enfim fizemos um bom negócio! Até que enfim! Comprando uma carta e ligando para comprar... Que que é isso, minha gente? Que que é isso, minha gente? Que que é isso, minha gente? Vamos ver aqui? Eu quero nesta! Vai lá! Detona, detona, detona o zumbizão Com armadura de lixão Detona, detona, detona o zumbizão Com armadura de lixão Alá, gente! A gente está começando agora a ficar boa! A gente está começando a ficar boa! Eu vou colocar o troço de fogo aqui! E eu quero botar alguma... Uma planta vai receber! Qual delas? Essa daqui! Vamos lá! Vou detonar! Vou arrasar! Arrasar! Vai! Arrasa! Meu Deus! Ele destruiu minha planta Que estava tão bonita aqui! Ele destruiu minha planta Que estava toda bonita! Toda trabalhada! Ai meu Deus! Vai! 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 Detonamos! Hum! Gente! Que pânico! Cabum! Vitória das plantinhas! Mega prêmios! Vamos receber! Desbloquei missões dos zumbis! Vitória das chamas solar! Eu estou muito feliz! Que a gente não conseguiu um Mas conseguimos vencer dois! Larararará! Vamos receber! Diamantes! Desafio concluído! E agora tem muitas coisas Para fazer aqui, gente! Bora jogar missão! Parece que seu baralho de estratégia Não está completo! Vamos detonar! A gente tem que completar esse baralho! Manualmente! Aguente firme! Vai ser um agito e tanto! Tem zumbinhos por todos os lados! Ateche no ponto fraco dele! O perigo vai diminuir! Kazam! Sombra verde! Verso zumbi infinito! Ah! A gente já sabe jogar contra ele! Ah! A gente já sabe jogar contra ele! Olha lá! A gente conhece você, meu caro! Nós conhecemos você, meu caro! Vamos detonar! Vamos detonar! Vamos detonar! Vamos detonar! Tomara, né? Tivemos cartinhas! 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 Pela madrugada! A gente não tem a cartinha ainda De colocar aqui Para quem vem da água Meu papai do céu! Não façam essa coisa comigo! Vamos botar algum Ali na água Ai! Detonou, gente! Detonou! Jogou o barril na gente, galera! Jogou o barril Na gente! Mas bora detonar esses caras todos! Bora detonar esse povo todo! Bora detonar esse povo todo! Ó, vamos congelar esse zumbi aqui Congelamos o zumbi! Eu tinha que ter congelado o zumbi da água Era ele que eu tinha congelado? Mas não fiz esse negócio Ih, o que ele vai falar ali? Nossa, causa dois de dano Perdemos a planta, galera! Perdemos a... Olha! Ele veio do alto, galerinha! Estão perdendo muitas pontuações Muitas pontuações Muitas pontuações Estão perdendo tudo, galera! Nossa, anti-herói Anti-herói cruz Credo! Bora lá! Coloca esse aqui de golpe duplo Gota esse aqui que tem um fogo E vamos detonar! Vai! Ataca! Detona! Destrói! Pega esses zumbis, por favor! Perdeu o cabeção! Mas a gente tá com pouca pontuação Meu pai do céu! Arraste para jogar! Vai lá! Detona eles! Detona! 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 Detonou um, pelo menos, né, galera? Um! Vai! Agora a gente tem aqui, ó Vai conseguir botar o anfíbio Vamos conseguir colocar um outro aqui Beleza! Vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Ah, 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 ataca! Nossa, gente! Não estamos perdendo Não estamos conseguindo pegar esse cara Ele está muito poderoso agora Foi muito fácil na primeira rodada que a gente fez Ih, gente! O que aconteceu? Meu Deus! Triplicou! Agora tem um monte desses heróis aqui Que loucura! Que loucura! Galerinha, que coisa mais maluca é essa! Meu Deus do céu! Compre duas cartas Eu quero duas cartas Eu quero duas cartas Vamos lá! Bora duas cartinhas E vamos detonar essa galera Vamos detonar essa galera Vamos detonar essa galera Vai! 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 Ixi, gente! Estão me detonando Meu Deus! Um zumbi com relógio de cuco! Vamos botar aqui as sementes Ó Vamos a esse Beleza Agora este Este Não dá pra colocar? Tem que ser aqui? Ixi, gente! Não era o que eu queria, não Vai! Mas pelo menos pegou O cabritinho ali Vai! Gente, nós estamos com 12 pontos de coração Eles estão com 9 Vamos aqui colocar alguma coisinha Vamos receber aqui Essa aqui Vai! E este daqui Deixa eu ver Também Vai! Eu quero que elas fiquem mais poderosas Recebam um adubo Vai! Pronto Bora! Ah! Não adianta que eles não pegam o foguinho É só a dispara e vilha que pega o foguinho Esquece desse detalhe Mas cabum! Detonamos Acabamos com os zumbis Vitória das plantas Eu estou achando sensacional Quem está adorando também Dê o like Se inscreva no canal E continue Acompanhando os nossos vídeos E não esqueçam de clicar no sininho Para não perder As nossas notificações Tchau, tchau E até a próxima pessoal Tchau! Um beijão para todos vocês Que assistem Bonecos da Lua Tchau! Tchau!